Lá-lá-lá-lá-lá-lá Puto Sustente Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nóis mete marcha Se faz, nóis se tromba, nas melhores evoada E tu faz stories, posta no minha locada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa, mas eu sei E aí vou que tá Tocando as cobaias, as bichas jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se pai não se tomba, nós melhores revoar E tu faz história, postando o minhão Até assustei com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, eu vou te levar por um Não vale, grava, reposta no Instagram, se não brega com os meus contatos Vamos viver o momento, foda-se